Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Farina Zaga. Agora você viu que está com estrutura nova. Isso. Vocês gostaram? Só sei que a do Abel fez sucesso, hein? A do Abelão, né? A do Abelão falando que o Costello ia escolher o novo comando do Vasco. Ah é? Bombou? Que vazou, que vazou. Essa bombou, vocês ainda não viram. A primeira previsão já... Já deu certo. Começou a se concretizar. Só precisa saber do Vasco agora, né? Quem vai vir, né? Bom, você soltou no meio aí no silêncio, a galera percebeu. Dá uma olhada aí nos vídeos. É, vai lá, confere lá. Então a gente está com essa estrutura nova. A gente grava um pacotão. Olha ele. Pacotão de vídeo. A gente vai nos cortes para jogar no... Confere lá o pacotão do Falha, então. Tem bastante coisa no pacotão do Falha dessa semana, hein? É, pô, tem muita coisa para falar hoje, a gente vai falar de Diniz. Trágico, para mim trágico, mas Diniz. Vamos falar de ontem, da rodada, ontem da Copa do Brasil. Trágico, mas ainda... Mais, isso eu concordo. Mano, eu vou contar uma história para vocês que ontem, minha quarta-feira, eu fui a quarta-feira, eu acho que é pior do ano até agora. Mas o Corinthians é... Também é, mas aí é normal. É, isso aí. Só porque o Flamengo virou, só porque o Flamengo virou. Não, tem várias, várias coisas que aconteceram que depois eu conto. E aí a gente vai fazer um pacotão do Brasileirão para falar um pouco da tabela, falar um pouco de suposições que a gente ainda não tocou no assunto do Brasileiro, né? Nosso primeiro vídeo desse ano foi falando sobre os técnicos. Isso. Que a gente acertou algumas coisas, que pode acertar algumas também nesse final de semana. É. Que vamos também ponderar quando a gente falar do Brasileirão. Sim. Mas vamos começar então, né? Tudo bem com vocês? Tudo certo, né? Melhor agora, né? Apresentar, né? Temos um rostinho novo, um rostinho novo. Semana passada a gente falou que a gente não ia trazer o corintiano para cá, mas não deu certo. Não tem como, né? Não tem. Infelizmente, a... Estão no meio nosso. Não pode trazer o corintiano. Querendo roubar o outro. Hoje, será que é essa? Será que a vinda de um corintiano no podcast não é o que o Corinthians precisa para dar uma... Será? Será? Eu acho que não. Eu acho. Olha, eu tô achando. Tá faltando? Será que ele que tá faltando? Tá faltando? Amar, vamos torcer. Bom, Marcos, seja bem-vindo aí. Obrigado. O pessoal do primeiro, lá atrás, nas origens, nas origens. Tá lá no nosso grupo. Ele tá lá no grupo, hein? É isso. Sim, meu amor. Marcos, seja bem-vindo agora para o nosso futuro aí. Muito obrigado. Queria ter a oportunidade. Tava no banco esperando a oportunidade. Isso. Agora apareceu. Infelizmente, o Enzo não suportou a pressão da torcida. Não suportou a pressão da torcida. A galera meio que reclamou. Ele falou assim, vou repensar do que eu tô falando. Não, saiu. Muito obrigado. Sempre que precisar, sempre que puder, esteja conosco. Tô aqui. Um aquecimento. Vamos falar do Diniz. Dinizismo. Começamos com o Dinizismo? Começou, hein? O Cusela já gravou. Eu já falei. Foi cravado, então? Foi cravado o Diniz? Ah, não, mas eu falei que... Eu tô meio que uma bola assustada. Ah, não. Você cravou que o Ramon ia ficar, né? Não. Eu falei que o Ramon ia sair. Ia sair fora. E saiu. Eu e você falamos que ele ia ficar. Não, eu tinha jogado. Eu tinha jogado. É verdade. Eu tinha jogado umas possibilidades. Talvez o Felipão viesse pra administrar mais a seleção. E você, Marcos, o que você achava? Eu achei que ia vir o Diniz também. Já achou? Eu já imaginava que ia vir o Diniz. Porque técnico brasileiro não tem, né? Não tem nenhum que a gente já... Virou um braçute, né? Não, aquela... Eu pensava que o Dorival poderia vir. Dorival, né? Dorival também, né? Dorival. Então, mas aí é foda, porque o Dorival acho que não aguentaria esse formato, né? Ah, não. Ele ia ficar puto. De interino? Se fosse no São Paulo, ele ia ficar puto, cara. Porque ele teria que ir pro Rio. Eu acho que ele pesou isso pro Diniz, vai estar mais perto do... É. É, tem isso também, né? A questão da... Mas a questão do Abel, por que o Brasil não foi atrás do Abel? Porque ele foi. Você tem essa informação? Ele foi. Você acha que o Abel não... Eu acho que falou não. Eu acho que ele falou não também. Eu acho que o Abel era o cara pra seleção. Eu também, ó. Eu acho que o Fernando e o Diniz é o cara. Não tem dois problemas, né? Arrancava ele do Palmeiras. Arrancava ele do Palmeiras. Arrumar o Marela. Fazer a seleção ganhar. Justo, justo. Não, sei lá. Eu acredito que... Ou... Muito por essa questão que... Que tá tendo muita treta desde o ano passado. Questão de arbitragem. Ele fala muito. Questão da CBF. Não houve o convite. Mas eu acho que tipo a CDR, a CBF nunca... Nunca colocou isso como... Empecilho. Como empecilho. Eu acho que foi feito o convite, sim. É, eu também acredito. É, eu acho que sim, né? A pressão no começo lá era grande. Quanto que ganha um técnico da seleção? Boa pergunta. Ele pode ver isso. O Abel tá ganhando três milhas. Muita, muita grana. Três milhas lá no Palmeiras. Muita grana. Então, por isso, às vezes, fica muito. Deve beirar uns dois, ou não? Eu acho que até mais. Mano, não sei. Mas dá pra ter noção. Não tem como saber mais a ideia. Bom, mas vamos falar do Diniz. 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 Eu falei. Só um homem pode salvar a seleção. Mas salvar a seleção do quê? Deve dar contra o Equador? Não vou falar. Outra Equador, Bolívia, Vesposo e Venezuela. E um Sub-23. Eu vou repetir o que eu falei lá no grupo. Ele não sai mais, tá? Eu também acredito nisso. Ele não sai mais, tá? Você acha que ele fica de interino lá do auxiliar? Ele vai fazer a seleção jogar bola. E o Lancelotti não vem. Eu acredito que o Lancelotti vai pular pra trás. Cês acham? Sério? Ele vai pular pra trás e o Diniz vai ficar assim. Pode gravar. Isso aqui tá sendo dito nessa vez. Ele vai pular pra trás. Ó, faz esse corte aí. Em 2026, né? Vamos conversar. Nossa. Não, eu acho que pode ser que ele fique na comissão. Tipo uma comissão permanente. Não, isso sim. Não, isso eu acho que é fato. Eu acho que ele vai ficar de qualquer forma. Mas... Pô, é tristeza pra um técnico de futebol ser isso. Por quê? Ah, mas é da seleção brasileira. É, pô. Ainda pro técnico acho que vale a pena. E ainda pula o Lancelotti, né? É, mano. Eu acho que é uma... Isso, mano. Eu meterei pra ele, tipo assim, ó. Depois da Copa do Mundo de 26 aí, ou de 30, você vai atrás do Hépto. Não vai ser auxiliar do Jorge Jesus. É. É o Lancelotti, né? Não vai ser auxiliar do... Pô, mas eu vou mudar a nossa conversa. Com todo o respeito. Eu vou mudar a nossa conversa. Nós estamos pensando muito no futuro. Sim. Mas eu acho que tem um pincelho muito grande agora no começo. Que é? Ele e Fluminense não vão conseguir andar juntos. Ah, eu acho que é foda isso. Ele na CBF com o... É, eu acho que pra mim, pra mim, esse formato é bom pra todo mundo, menos pro Fluminense. Menos pro Fluminense. O Fluminense é o único prejudicado. Porque eu acho que ele vai bem na seleção. Os outros times concorrentes do Fluminense adoraram. E o Fluminense não tem vantagem nenhuma. Eu te faço uma pergunta. Muito legal. Não tem vantagem nenhuma. Eu te faço uma pergunta. Faça. O Diniz seria capaz de tirar jogadores do Flamengo ou dos outros times? Seria. Seria. De propósito? Nossa, isso vai gerar. Seria. Seria o problema. Essa é isso. A China se lhe convoca. Eu vou chamar o Flamengo, cara. 2-3 do Flamengo. 2-3 do Palmeiras, tá ligado? Eu não falo nem do Flamengo. Por exemplo, atual. O Fluminense tá brigando pela quarta colocação do brasileiro com o Bragantino. Mano, sei lá. Primeira convocação vai Juninho caprichava para a seleção. Não, não. Eu acho que não. E se o cara lesiona na seleção aí... Então, o foda é que assim, vai dar pano para tudo. Vai. Tudo vai gerar. Hoje você não vai poder mais convocar um cara novo do Flamengo. E o Ganso? Entendeu? Ganso, é. Luciano. É ele? E o Ganso? É ele? Não? Não, não é ele. Não, o Diniz agora. O Diniz na seleção, eu acho que pode ir tudo. Luciano. Não, eu quero só ver qual que vai ser o papinho agora. E o Cano vai ser... Vai, vai ser naturalizado. Eu acho que vai naturalizar. Tem uma camiseta brasileira do Cano tem, mas não é muito bom. Vai naturalizar. Não sei, eu acho que isso pode ser um pensílio muito grande para os primeiros jogos. Então, tipo assim, se ele quiser fazer uma convocação radical, ele não vai poder fazer nos primeiros jogos. Não, ele vai ter que manter o que já está sendo... Eu acho que sim. Trabalhado. Ele não vai poder... Ou ele assume mesmo, bate no peito e faz... Você acha que ele não vai implementar o toquinho lá? Não, isso vai. Dança todo mundo, Dança todo mundo. Só se ele faz isso e fala assim, mano, eu vou querer o Gabigol e Pedro e Bruno Henrique... Não, não, eu acho que ele não vai fazer esse turno aqui. Eu acho que isso vai ficar muito... Não, no começo. Eu acho que no começo ele vai manter o arroz e feijão que está sendo feito. Eu acho que ficaria muito escancarado, né? Muito na cara. Sim, sim. Pô, é sacanagem proposta. Como assim, tá ligado? Qualidade técnica. Qualidade técnica de Diniz na seleção. Pesa? Como assim pesa? Você acha que ele está faltando? Não, é um técnico. Um currículo para isso. É currículo base... Não, eu acho que o fato dele ser interino, tipo assim, ele já está assinando lá falando assim, ó, é temporário, se der certo ou não, eu vou sair... Tira um pouco do peso do cargo. Tira, entendeu? Tira. E outra. Se ele perder, a gente já sabe, a gente já sabe que ele vai sair, tá ligado? Então, eu acho que dá uma segurada. Tira um pouco a pressão. E também ele vai jogar eliminatórias, né? O Brasil, o grupo do Brasil é muito forte, eu acho difícil o Brasil ir muito mal. Ele vai ter um jogo contra a Argentina, só. Ele vai ter um jogo contra a Argentina, o resto é amistoso, ou tipo, Bolívia, esse time mais fraco. E lembrando que o eliminatório desse ano vai ser diferente, porque a Copa vai ter mais... Vai passar sete, né? Se não me engano, né? Impossível ficar fora. Impossível não. Impossível ficar fora, cara. Impossível. Impossível o Brasil ficar fora. Não tem como. Nem com o de nisso. Nada impossível. Nem com o de nisso. Não, nem sem técnico. Felipe Melo na seleção já é... Sem técnico, mano. É verdade? Brincadeira. Meu Deus. Sem técnico, mano. Sem técnico o Brasil classifica. Sim, com o Ramon. Ou seja, com o Ramon. Com o Ramon. Ou seja, sem técnico. Ou seja, com o Ramon, cara. E o Ramon não vai pro Vasco, tá? Porque já foi confirmado ele de volta na seleção sub-23. Não, espera. Porque ele vai na Olimpíada, né? Pra Olimpíada vai ser ele, né? Pra Olimpíada não vai ser ele? Possivelmente seja o Diniz. Porque o Diniz vai no pré-olímpico. Se o Diniz for bem, ele vai pro pré-olímpico. O Ramon sim tá na média, não o Diniz. O Ramon vai pro 20. Ramon vai pro 20. Mas Ramon também... É, whatever. Ele não cheira, né? Ele vai pro Vasco. Ele devia vir pro Vasco. Ramon pro Vasco. Era melhor. Cravou. Teve gente aqui que cravou o Narigudo no Vasco, viu? O Rogério Senne. É, o que foi? Foi o seu que eu falei. Foi o que eu falei, é. Do Narigudo no Vasco, tá? Tá quase, tá quase. Interessante. Segundo informações aqui, falta o Senado. Obrigado, garoto. Péu Lelé. Vai trabalhar com o Péu Lelé lá. Nossa Senhora. Ah, pô, eu acho um bom nome pro Vasco, viu? É bom. Hoje no mercado... Ah, eu preferia na seleção. Eu preferia na seleção. E já falei, já falei. Um aninho só lá pra dar uma... Um aninho igual o Diniz. Pra aprender a baixar a bolinha dele. É, eu acho que, tipo assim, teria menos... Empecilhos do que o Diniz agora, né? É, porque ele não tem time, né? Dois cargos, né? É, sim. E outro. O Diniz tá só assim, né? Ladeira abaixa, né? No Fluminense. Porque em todo clube que ele joga, ele começa voando. Começa bem. É. Eu acho que ele vai entregar a mão, a seleção na mão do Antielote quando o time estiver voando. Estiver voando. E é bom, né? Porque o time dele sempre começa voando. Mas eu te digo, e se o Fluminense perder três agora? Vamos supor que o Fluminense perder a três seguida. E aí? Não, ele sai. Ele sai porque ele já vem bambiando, eu acho, né? Será, mano? Eu acho que começaram a duvidar dele de novo, né? Ah, mas... Ele já... Mesmo que não estivesse na seleção, acho que ele já ia começar a balançar. Mas será que o torcedor do Fluminense gosta dele? Faço ideia. E agora, agora tá uma... Você aí que é torcedor do Fluminense. Se você pegar a imagem do Brasfoot lá, torcida. Confiança da torcida. É, tá uns 60%. Confiança da torcida, mano. Lá, a missa subiu, o Curicinho, a Série A, campeão do Copa do Brasil, tá? Ah, é? Os caras tão viciados em Brasfoot. Jogando Brasfoot 2023, mano. Muito bom, hein? Original, tudo certinho. E o Ney? Volta? Com o Diniz? Não, volta. O Diniz elogiou, né? Numa live, o Neymar elogiou o Diniz. Elogiou? Porque ele... Elogiou ele também. Tô falando, cara. Tô falando. Será que é o Leal do Exa? Não fala isso. Aí já é demais. Não pode zicar. Já é demais. Não pode zicar. É um técnico, técnico, que assume a seleção. Técnico, técnico. Não é um sub-20, não é um auxiliar. Ah, tá, tá. Um técnico. É um nome de peso no Brasil, né? É. Mas é muito difícil, mas é... Não, mas tá bem badalado, faz tempo já, né? Ele tem uma grife. Hoje em dia ele tem uma grife. Sim, sim. Ganhou tudo. Quem? Ele veio pro Brasil, ganhou todos os jogos, ganhando bem, jogando bonito. Seleção jogando bonito. Tá falando de quem? É, tô entendendo. Ah, eu tô entendendo. O Diniz ganhou tudo? Então vamos lá. Exemplo. O Diniz ganhou tudo? Ah, tá. Ah, tá. O final do ano. O que ele ganhou? O Dax ganhou uma coisa. O São Paulo não ganhou nada. No final do ano, o Brasil ganhando tudo, jogando bonito. 4x0 contra a Argentina. Só isso. Nossa, que sonho. 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 Começa o ano pro Olímpico. Detona. Copa América o Ancelotti não vem, porque há uma possibilidade de não comandar na Copa América. Sim, sim. Vai ele de novo. Campeão fácil. Ancelotti vem? Eu já cantei a bola aqui, irmão. Ele não sai de lá. Eu acho que vem. Eu acho que vem também, porque esse mundo aí é impossível. Convenhou, acho que é impossível. Deixa eu lembrar uma história de 2009. Palmeiras, campeonato brasileiro de 2009. Técnico, Jorginho. Jorginho. Auxiliar técnico, Jorginho. Ganhou 10 rodadas. 10 jogos seguintes. Contrataram o Muricy. O Palmeiras perdeu o título. Ah, foi por causa do Muricy. Essa ferida é magoa, né? Não foi para o time. Mas, sei lá, tipo, isso aí machuca. Não foi por causa da briga do... Não, também. Saiu no Mobina e o Maurício. Contra o Grêmio lá. Dizem que não era para o Jorginho ter saído, tá ligado? Tá. Porque depois o Jorginho foi campeão com a portuguesa, levou... Grande Jorginho. E foi daquela portuguesa forte, né? Não, não, eu tô falando. Jorginho na seleção. Será que ela vive, Jorginho? Tá falando. Onde está? O Jorginho? Que fim levou, né? Que fim levou. Que fim levou. Que é uma história de se pensar... Momento que fim levou. Que pode se repetir. Pode se repetir para a seleção. Atacante do Itumbiara em 1987. Momento que fim levou. Mas, pô, ali no interior, na Paraíba... Eu já falei aqui. Cara, eu acho que se acontecer esse mundo, ele não sai. E o Anselto não vem. Não, não. Não acontece, cara. É o Diniz. É o Diniz, velho. Mas se não acontecer, vai ser até bom ele ficar. Nós vamos estar concordando. É Bolívia, Venezuela, Equador. O único time difícil vai ser a Argentina, pô. Nós perdemos, pô. Vamos parar agora aí, viu? Eu sei, mas... Eu falei isso na última vez. Perdemos para ser legal. Perdemos para ser legal. Eu não perdi a... Nunca tinha perdido o time da África. Se você tem um técnico, uma base. Um técnico que tem base. Não estou falando que o Ramon não tem. Marrocos. Mas não tem. Não, mas não tem. Eles realmente não tem. Mas, pô, tipo assim... Se você jogar o fim... Sabe o que eu estou dando risada? Porque esse sentimento é o sentimento do cara que não teve o Diniz no time. Ah, tá. Entendeu? É o cara que não... Porque quando o Diniz entrou, eu estava com essa cara. Dinizismo, entendeu? Aquela coisa. Mudou. Mudou. Quando ele passa na sua vida, você já não tem mais esse tipo de sentimento. Você já sabe que vai dar errado. Entendeu? Você já sabe que vai dar errado. Bom, toda sorte do mundo para o Diniz. Claro. Mais ou menos. Vocês têm mais um tópicos para falar? Ah, não. Eu acho que... E Diniz não tem mais o que falar. Não, mas tem só o que aguardar. Aguardar é aguardar. É difícil. Quando é o primeiro jogo dele? Quê? Setembro? Agosto? Quando que é o primeiro jogo dele? Não sei, cara. O editor vai colocar aqui embaixo. Ele vai colocar aqui embaixo. Próximo jogo é o Diniz, pô. Próximo dos dois jogos. Não, eu vejo lá e coloco. Só marcar isso. Eu sei que é contra a Argentina, não é? Não, a Argentina é outra. Eu acho que tem dois outros. Tem dois antes e depois é a Argentina. No final do ano. A Argentina, se eu não me engano, é novembro. Eu acho que o próximo é setembro. Eu acho. Setembro. Eu acho. É, entre agosto e setembro aí. Pô, beleza? Acho que é isso, né? Diniz... Vou ficar puto pelo Diniz.